E além de estar com uma cara nova no nosso portal, também tem muitas outras novidades, por isso o repórter Jéssica Tábuas está na nova redação do Portal de Notícias e ao vivo tem os detalhes pra gente. Tudo bem, Tábuas? Adianta pra gente quais são essas novidades. Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todos. É o Portal de Notícias, SBT Interior.com, que foi lançado em maio do ano passado, passou por reformulação e agora está de cara nova, como você disse, está cheio de novidades. Olha só, a partir de agora haverá mais sessões com notícias de interesse regional, estadual, nacional e também internacional pra que os internautas fiquem aí por dentro das notícias do mundo. Além disso, os aplicativos do SBT Interior.com, que estão disponíveis no Android e no iOS, agora vão ser muito mais interativos, ou seja, o contato de você de casa junto com a gente vai ser ainda maior. Mas eu vou andar aqui pela redação nova pra conversar com o nosso coordenador de produção web, o Caio Esteves, pra contar um pouquinho mais das novidades do nosso portal. Caio, o que mais de novo o portal vai oferecer, então, a partir de agora? Então, a gente está com bastante novidades, né? A principal delas é a extensão do conteúdo do portal. Antes ele era um pouco vertical e agora ele está mais na horizontal, né? A gente tem sessões novas, conteúdo mais específico e usando mais imagens nesses espaços e também um conteúdo de vídeo exclusivo desse portal, né? Vai funcionar de várias maneiras. A gente também vai contar com a participação do público, do telespectador. Ele pode mandar sugestões pra um aplicativo novo, que chamou o Repórter. Pode fazer o download nas lojas da Google e no iOS. E também contar com a participação via telefone, também pode ligar pra redação. A gente tem sempre os produtores aqui que apuram, então, está bem bacana, está cheio de novidades aí. Então, pra quem já tinha o hábito de acessar o SBTinterior.com e ter as notícias ali em primeira mão, agora vai ser muito mais fácil, né? Sim, sim. Tem mais facilidade. A gente também vai ter um campo agora pro Tela 2, que são conteúdos exclusivos. A gente vai ter programas de esportes, programas de entrevistas, de comédia. Sempre entre 1h15 e 2h15. Então, a intenção é realmente expandir o conteúdo e trazer cada vez o público mais pra perto e tornar o SBTinterior mais referência ainda do que já é. E como o Caio disse, Casagrande, o Tela 2, que é o novo programa aqui do SBTinterior.com, ele vai realmente fazer essa interação do público, né, de casa, com a gente, com o nosso dia a dia. E eu quero aproveitar porque o Tela 2 também tem a ver com a nossa nova redação. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui nós estamos na redação nova, né, nossos produtores aqui, que vão atrás das notícias, pra colocar lá no nosso portal em primeira mão sempre. Aqui, do outro lado, nós temos a nova edição, que tá incrível, pessoal. Aqui é o lugar onde todos os vídeos, as nossas reportagens passam, né? Eles dão aquela olhada, aquela pincelada, e aí vai sim pro portal. Então, realmente, é um avanço que o SBTinterior dá, sempre pra trazer conteúdos de muita credibilidade e qualidade pra quem tá em casa. Então, o Caio citou muito bem o Tela 2, é a estreia nossa hoje aqui no SBTinterior, por isso que o pessoal tá trabalhando bastante. Eu fiquei sabendo que você tem um espaço garantido no Tela 2, né, Casa Grande? Exatamente, Jéssica. A partir da próxima quarta-feira estaremos juntos, toda quarta-feira, da OME 15 e OME 45, com o Papo do Casa. Um bate-papo diário, com entrevistas muito legais, bem descontraídas, com personalidades da região e também do nosso país. E tem outros programas também, né, Jéssica, que entram na plataforma do Tela 2. Conta pra gente. Muitos programas, olha, sempre de segunda a sexta, da OME 15 até as 2h15 da tarde, vários assuntos, e o Caio vai contar pra gente. Tem comédia, entretenimento, tem de tudo, né? Exatamente. Hoje, já a partir da OME 15, eu e o Mário, a gente entra falando sobre futebol, pós-rodada, trazendo os jogos, muita polêmica envolvendo a última rodada. Amanhã o Mário tem um programa de comédia, comédia.com, ele vai trazer convidados também, vai debater vídeos mais vistos na internet, vai trazer todo esse conteúdo. O Marcelo, que tem às quartas-feiras também um programa de entrevistas, uma espécie de talk show, e ele vai trazer sempre alguém. E também tem a Mira, também que vai trazer um programa mais voltado pro lado feminino, como ela gosta de fazer sempre, né? E às sextas-feiras o Flávio Zani também vai acompanhar a gente, trazendo os bastidores da TV aí, todo tipo de fofoca do mundo dos artistas aí, também vai estar no Tela 2. É só entrar lá ao OME 15 e conferir todos os programas aí. Tá certo, Caio. Obrigada, avião. Nós estamos aqui na expectativa. Tá incrível, Casa Grande. Tá certo, Tabas. Obrigado pela participação de vocês. A Michele Bacilar, inclusive, preparou uma reportagem sobre o Tela 2. Dá uma olhada. O SBT Interior não chega nas casas só através da televisão. O canal que oferece conteúdo diário para mais de 200 cidades não é limitado pelo sinal das antenas e também vive conectado com o público. O portal SBT Interior traz, ao mesmo tempo, notícias do Noroeste e do Oeste Paulista. E claro, tudo o que você assiste na tela da TV também está no computador ou na palma da mão a qualquer hora, onde você estiver. Parece muito, né? Só que a gente não para de inovar. Eu te apresento o Tela 2. Mais uma maneira da gente interagir com o público pela internet através do portal SBT Interior. A partir de hoje, nossos apresentadores vão deixar os estúdios para encontrar com o público de uma maneira bem descontraída. De segunda a sexta-feira, vai ter uma hora de conteúdo exclusivo no Tela 2. Pode chegar, pode chegar. Tudo bem com você aí de casa? Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo de Casa. Toda quarta-feira, ó, esse olho no olho nosso e olho no olho também com a nossa entrevistada, Andréa Mello. Seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Prazer enorme estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Da 1h15 até as 2h15 da tarde, tem esporte. Mas vamos falar muito aqui de futebol, vamos falar aqui muito sobre Campeonato Libertadores, Copa do Brasil, vamos falar de Campeonato Brasileiro, Campeonatos Estaduais, Campeonatos Regionais. Pate-papos sobre os assuntos do momento e muito mais. E quem acompanha pode interagir. É a extensão da TV na internet. O conceitual todo dessa programação, toda ela é diferente do que nós produzimos no dia a dia do SBT Interior. Ele não tem o mesmo peso, a mesma complexidade de uma produção do canal principal do SBT Interior. Ele é uma coisa mais leve, tanto na sua construção, na sua parte de estrutura, como na linguagem. Essa ideia de ficar cada vez mais próximo do público pela internet é baseada no comportamento da população que tem usado e abusado das tecnologias. Já reparou? Em todo lugar, sempre tem alguém conectado pelo celular. Impactou a sociedade como um todo. O campo do trabalho, o campo da saúde, o campo da educação. E no nosso caso aqui, o campo da comunicação. Então não dá mais pra fazer comunicação como se fazia antes, né? O lado bom disso tudo é a democratização da informação, mais pessoas produzindo conteúdo, mais pessoas acessando uma comunicação, uma informação que antes era restrita a um monopólio. É um público que é mais proativo, né? Ele não muda só de canal. Ele manda mensagem se ele não gostou, né? Do rumo que tomou o seu programa. Ele interfere na audiência. Não é à toa que o portal do SBT Interior tem mais de 3 milhões de visualizações de conteúdos. Quem contribui diariamente pra esses acessos aumentarem é a Thaís. Por causa do trabalho, não dá pra assistir TV, mas isso não é motivo pra não acompanhar a nossa programação. Estamos ao vivo na TV e na internet, no portal de notícias SBT Interior.com. Se eu não fosse o portal, eu não sabia a maioria das informações. Não ia dar pra assistir tudo ao vivo? Não. A Ellen também vive conectada. O que ela gosta mesmo é de conferir o que tem de novidade no mundo virtual. Programa novo, então? Nem se fala. Às vezes dentro da TV não tem espaço pro conteúdo que você pode trazer pra internet, né? E a internet te dá espaço pra absolutamente tudo. Enquanto você fica um pouco mais fechado, como os canais de TV, as emissoras trazem essa possibilidade pra internet pra entreter realmente todo tipo de público. Tela 2